Enquanto o infectado estava repondo a sua energia, o pior acontece. Briga de girafas são bem comuns no estado de Minas Gerais. O infectado corre para se proteger na traseira de sua Ford Pamba 1.8. Oh meu Deus, briga de girafas. Oh meu Deus, vocês não tem noção. Tenho medo de girafa. Sonhei com girafas essa noite. Eu deveria estar em casa pensando coisas do tipo, será que um sofá cama é o primeiro móvel trans que existe? Para se acalmar, o infectado começa a gravar TikTok. E diz seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade. Puta merda. O sol já está se pondo no cerrado. Para espantar os pernilongos, nosso infectado começa a jogar para o ímpar com ele mesmo. Nosso infectado pede ajuda.